Música 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 Vamos lá, vamos! 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 Áh! Nós vamos! 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 Tive as a whole room. Tive as a whole room. E aí, vamos lá! eles funcionam não é um que você está aqui o golgar está aqui está aqui está aqui está aqui o golgar está aqui a distância espécie eu estou a camara eu estou Bem, vamos lá. Aça! Fala da Gulli. Já, dá para. É só um barriga, é um verão. Aerão de Segurização. Erro, Ana, Feliz.